Ela quis salvar o amor da vida dela, que pulou também, entendeu? O amor mata, e também deixa a gente burro. Queria falar não, mas a sua ali tá escorregando também, viu lá? Nós temos que ajudar ele a pedir ele na amor super... Nossa, se você falar isso, ele vai ficar todo sem graça, Budinho, você vai tocar no ponto fraco dele. Não, nós conversamos sobre isso hoje na escola. E o que ele falou? Topa. Que? Ele topou? Não. Tá explicado por que a Naria tava tão feliz hoje. Ela sabe disso já? Não, nós temos que ajudar ele a seguir. Então vão pensando em alguma ideia legal. Tá, tá. Tá, eu vou... Cadê a Nara? Oxe, Nara. Eu acho que... Eu vou achar... Então você vai achar...